2ª Tessalonicenses, capítulo 3 No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos darem nós mesmos exemplo para nos imitar-des. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai-o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios Capítulo 1 Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também, até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca à sabedoria deste mundo? Pois, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dEle em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. João capítulo 16 Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Um pouco, e não me vereis. E outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que é isso que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar, e disse-lhes, Indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? Na verdade, na verdade vos digo, que vós chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém volatirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vou-lhe adidar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos, eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Segunda Coríntios capítulo 4 Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé como está escrito CRI, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Salmo 42 Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente Onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e virás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas àqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará. Vinde meninos ouvi-me eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um dele se quebra. A malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de Ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, Eis a que venho. No rolo do livro de mim está escrito, Deleito me em fazer a Tua vontade, ó Deus meu. Sim, a Tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, Tu o sabes. Não escondi a Tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a Tua fidelidade e a Tua salvação. Não escondi da grande congregação a Tua benignidade e a Tua verdade. Não retire de mim, Senhor, as Tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a Tua benignidade e a Tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. assim desfalece o meu coração. Dignate, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem Ah! Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor! Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus! Segunda Tessalonicenses, capítulo 3 No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos darem nós mesmos exemplo para nos imitar-des. porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai-o tal e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 1 Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Sempre dou graças ao meu Deus por vós pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo o qual vos confirmará também até ao fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor Rogo-vos porém irmãos que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer porque a respeito de vós irmãos meus me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós quero dizer com isto que cada um de vós diz eu sou de Paulo e eu de Apolo e eu de Cefas e eu de Cristo está Cristo dividido foi Paulo crucificado por vós ou fostes vós batizados em nome de Paulo dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei senão a Crispo e a Gaio para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome e batizei também a família de Estéfanas além destes não sei se batizei algum outro porque Cristo enviou me não para batizar mas para evangelizar não em sabedoria de palavras para que a cruz de Cristo se não faça vã porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus porque está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes onde está o sábio onde está o escriba onde está o inquiridor deste século por por ventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos mas para os que são chamados tanto judeus como gregos lhes pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens porque bem vedes irmãos a vossa vocação que não são muitos os sábios segundo a carne nem muitos os poderosos nem muitos os nobres que são chamados mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são para que nenhuma carne se glorie perante ele mas vós sois dele em Jesus Cristo o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para que como está escrito aquele que se gloria glorie-se no Senhor João capítulo 16 tenho vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis expulsar vos não das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus e isto vos farão porque não conheceram ao pai nem a mim mas tenho vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já volo tinha dito e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco e agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais antes porque isto vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza todavia digo vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá a vós mas quando eu for vou o enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque vou para meu pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele o espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou luar de anunciar tudo quanto o pai tem é meu por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou luar de anunciar um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis por quanto vou para o pai então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros que é isso que nos diz um pouco e não me ver e outra vez um pouco e ver me e por quanto vou para o pai diziam pois que quer dizer isto um pouco não sabemos o que diz conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis na verdade na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de ter dado a luz a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo assim também vós agora na verdade tendes tristeza mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém volatirará e naquele dia nada me perguntareis na verdade na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu pai em meu nome ele vou lo adidar até agora nada pedistes em se cumpra disse vos isto por parábolas chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas mas abertamente vos falarei acerca do pai naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus saí do pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o pai disseram lhe os seus discípulos eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por isso cremos que saíste de Deus respondeu lhes Jesus credes agora eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só mas não estou só porque o pai está comigo tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo 2 Coríntios capítulo 4 por isso tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita não desfalecemos antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem está encoberto nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus porque não nos pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus o Senhor e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo temos porém este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós em tudo somos atribulados mas não angustiados perplexos mas não desanimados perseguidos mas não desamparados abatidos mas não destruídos trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo e assim nós que vivemos estamos sempre entregues a morte por amor de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal de maneira que em nós opera a morte mas em vós a vida e temos portanto o mesmo espírito de fé como está escrito CRI por isso falei nós cremos também por isso também falamos sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco porque tudo isto é por amor de vós para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus por isso não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa o interior contudo se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas salmo 42 assim como servo brama pelas correntes das águas assim suspira minha alma por ti ó Deus a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite enquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus quando me lembro disto dentro de mim derramo a minha alma pois eu havia ido com a multidão fui com eles a casa de Deus com voz de alegria e louvor com a multidão em festa porque estás abatida ó minha alma e porque te perturbas dentro em mim espera em Deus pois ainda o louvarei pela salvação da sua face ó meu Deus dentro de mim a minha alma está abatida por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os hermonitas desde o pequeno monte um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim contudo o senhor mandará sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo uma oração ao Deus da minha vida direi adeus minha rocha por que te esqueceste de mim porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem onde está o teu Deus porque estás abatida ó minha alma e porque te perturbas dentro de mim espere em Deus pois ainda o louvarei o qual é a salvação da minha face e o meu Deus Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmo 34 louvarei ao senhor em todo tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no senhor os mansos o ouvirão e se alegrarão engrandecei ao senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome busquei ao senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos clamou este pobre e o senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias o anjo do senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra provai e vede que o senhor é bom bem aventurado o homem que nele confia temei ao senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas aqueles que buscam ao senhor bem nenhum faltará vinde meninos ouvi-me eu vos ensinarei o temor do senhor quem é o homem que deseja a vida que quer largos dias para ver o bem guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue os olhos do senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor a face do senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles os justos clamam e o senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito muitas são as aflições do justo mas o senhor o livra de todas ele lhe guarda todos os seus ossos nem sequer um dele se quebra a malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos o senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido salmo 40 esperei com paciência no senhor e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor tirou me de um lago horrível de um charco de lodo pôs os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca um hino ao nosso Deus muitos o verão e temerão e confiarão no senhor bem aventurado o homem que põe no senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para mentira muitas são senhor meu Deus as maravilhas que tens operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti se eu os quiser anunciar e deles falar são mais do que se podem contar sacrifício e oferta não quiseste os meus ouvidos abriste holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste então disse eis a que venho no rolo do livro de mim está escrito deleito me em 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 a tua vontade ó Deus meu sim a tua lei está dentro do meu coração preguei a justiça na grande congregação eis que não retive os meus lábios senhor tu sabes não escondi a tua justiça dentro do meu coração apregoei a tua fidelidade e a tua salvação não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade não retire de mim senhor as tuas misericórdias guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade porque males sem número me tem rodeado as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça assim desfalece o meu coração digna-te senhor livrar-me senhor apressa-te em meu auxílio sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la tornem atrás e confundam-se os que me querem mal desolado sejam o empago da sua afronta os que me dizem ah ah folguem e alegrem-se em ti os que te buscam digam constantemente os que amam a tua salvação magnificado seja o senhor mas eu sou pobre e necessitado contudo o senhor cuida de mim tu és o meu auxílio e o meu libertador não te detenhas ó meu Deus segunda tessalonicenses capítulo 3 no demais irmãos rogai por nós para que a palavra do senhor tenha livre curso e seja glorificada como também o é entre vós e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus porque a fé não é de todos mas fiel é o senhor que vos confirmará e guardará do maligno e confiamos quanto a vós no senhor que não só fazeis como fareis o que vos mandamos ora o senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo mandamos vos porém irmãos em nome de nosso senhor Jesus Cristo que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu porque vós mesmo sabeis como convém imitar-nos pois que não nos portamos desordenadamente entre vós nem de graça comemos o pão de homem algum mas com trabalho e fadiga trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós não porque não tivéssemos autoridade mas para vos darem nós mesmos exemplo para nos imitar-des porque quando ainda estávamos convosco vos mandamos isto que se alguém não quiser trabalhar não coma também por 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 ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente não trabalhando antes fazendo coisas vãs a esses tais porém mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão e vós irmãos não vos canseis de fazer o bem mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta notai o tal e não vos mistureis com ele para que se envergonhe todavia não o tenhais como inimigo mas admoestai-o como irmão ora o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira o Senhor seja com todos vós saudação da minha própria mão de mim Paulo que é o sinal em todas as epístolas assim escrevo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós amém primeira epístola do apóstolo Paulo aos coríntios capítulo 1 Paulo chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo sempre dou graças ao meu Deus por vós pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo porque em tudo fostes enriquecidos nele em toda palavra e em todo conhecimento como testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós de maneira que nenhum dom vos falta esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo o qual vos confirmará também até ao fim para ser desirrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo fiel é Deus pelo qual fostes chamados para comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor rogo vos porém irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer porque a respeito de vós irmãos meus me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós quero dizer com isto que cada um de vós diz eu sou de Paulo e eu de Apolo e eu de Cefas e eu de Cristo está Cristo dividido? foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei senão a Crispo e a Gaio para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome e batizei também a família de Estéfanas além destes não sei se batizei algum outro porque Cristo enviou-me não para batizar mas para evangelizar não em sabedoria de palavras para que a cruz de Cristo se não faça vã porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus porque está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes onde está o sábio onde está o escriba onde está o inquiridor deste século por ventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos mas para os que são chamados tanto judeus como gregos lhes pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens porque bem verdes irmãos a vossa vocação que não são muitos os sábios segundo a carne nem muitos os poderosos nem muitos os nobres que são chamados mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são para que nenhuma carne se glorie perante ele mas vós sois dele em Jesus Cristo o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para que como está escrito aquele que se gloria glorie-se no Senhor João capítulo 16 tenho vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis expulsar vos não das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus e isto vos farão porque não conheceram ao pai nem a mim mas tenho vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já volo tinha dito e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco e agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais antes porque isto vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza todavia todavia digo vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá a vós mas quando eu for vou lo enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque vou para meu pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele o espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou luar de anunciar tudo quanto o pai tem é meu por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou luar de anunciar um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis por quanto vou para o Pai então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros que é isso que nos diz um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis e por quanto vou para o Pai diziam pois que quer dizer isto um pouco não sabemos o que diz conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis na verdade na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de ter dado a luz a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo assim também vós agora na verdade tendes tristeza mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém volatirará e naquele dia nada me perguntareis na verdade na verdade vos digo que tudo quanto pedides a meu pai em meu nome ele vou adidar até agora nada pedistes em meu nome pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra disse vos isto por parábolas chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas mas abertamente vos falarei acerca do pai naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus saí do pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o pai disseram-lhe os seus discípulos eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por por isso cremos que saíste de Deus respondeu lhes Jesus credes agora eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só mas não estou só porque o pai está comigo tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo 2 Coríntios capítulo 4 Por isso tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita não desfalecemos antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem está encoberto nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus porque não nos pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus o Senhor e nós mesmos somos vossos servos por por amor por amor de Jesus porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo temos porém este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós em tudo somos atribulados mas não angustiados perplexos mas não desanimados perseguidos mas não desamparados abatidos mas não destruídos trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo e assim nós que vivemos estamos sempre entregues a morte por amor de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal de maneira que em nós opera a morte mas em vós a vida e temos portanto o mesmo espírito de fé como está escrito cri por isso falei nós cremos também por isso também falamos sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco porque tudo isto é por amor de vós para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus por isso não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa o interior contudo se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas Salmo 42 Assim como o cervo brama pelas correntes das águas assim suspira minha alma por ti ó Deus A minha alma tem sede de Deus do Deus vivo Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite enquanto me dizem constantemente Onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim derramo a minha alma Pois eu havia ido com a multidão Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor com a multidão em festa Porque estás abatida ó minha alma e porque te perturbas dentro em mim Espera em Deus pois ainda o louvarei pela salvação da sua face Ó meu Deus dentro de mim a minha alma está abatida Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os hermonitas desde o pequeno monte Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim Contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo Uma oração ao Deus da minha vida Direi adeus minha rocha Por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem Onde está o teu Deus? Por que estás abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus pois ainda o louvarei o qual é a salvação da minha face e o meu Deus Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás A sua verdade será o teu escudo e broquel Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente somente os teus olhos contemplarás e virás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmo 34 louvarei ao senhor em todo tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no senhor os mansos o ouvirão e se alegrarão engrandecei ao senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome busquei ao senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos clamou este pobre e o senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias o anjo do senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra provai e vede que o senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia temei ao senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas àqueles que buscam ao senhor bem nenhum faltará vinde meninos ouvi-me eu vos ensinarei o temor do senhor quem é o homem que deseja a vida que quer largos dias para ver o bem guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue os olhos do senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor a face do senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles os justos clamam e o senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito muitas são as aflições do justo mas o senhor o livra de todas ele lhe guarda todos os seus ossos nem sequer um dele se quebra a malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos o senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido salmo 40 esperei com paciência no senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo pôs os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca um hino ao nosso Deus muitos o verão e temerão e confiarão no senhor bem-aventurado o homem que põe no senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para mentira muitas são senhor meu Deus as maravilhas que tens operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti se eu os quiser anunciar e deles falar são mais do que se podem contar sacrifício e oferta não quiseste os meus ouvidos abriste holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste então disse eis a que venho no rolo do livro de mim está escrito deleito me em fazer a tua vontade ó Deus meu sim a tua lei está dentro do meu coração preguei a justiça na grande congregação eis que não retive os meus lábios senhor tu sabes não escondi a tua justiça dentro do meu coração apregoei a tua fidelidade e a tua salvação não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade não retire de mim senhor as tuas misericórdias guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade porque males sem número me tem rodeado as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça assim desfalece o meu coração digna-te senhor livrar-me senhor apressa-te em meu auxílio sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la tornem atrás e confundam-se os que me querem mal desolado sejam o empago da sua afronta os que me dizem ah ah folguem e alegrem-se em ti os que te buscam digam constantemente os que amam a tua salvação magnificado seja o senhor mas eu sou pobre e necessitado contudo o senhor cuida de mim tu tu és o meu auxílio e o meu libertador não te detenhas oh meu Deus segunda tessalonicenses capítulo 3 no demais irmãos rogai por nós para que a palavra do senhor tenha livre curso e seja glorificada como também o é entre vós e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus porque a fé não é de todos mas fiel é o senhor que vos confirmará e guardará do maligno e confiamos quanto a vós no senhor que não só fazeis como fareis o que vos mandamos ora o senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo mandamos vos porém irmãos em nome de nosso senhor Jesus Cristo que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu porque vós mesmo sabeis como convém imitar-nos pois que não nos portamos desordenadamente entre vós nem de graça comemos o pão de homem algum mas com trabalho e fadiga trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós não porque não tivéssemos autoridade mas para vos darem nós mesmos exemplo para nos imitardes porque quando ainda estávamos convosco vos mandamos isto que se alguém não quiser trabalhar não coma também por quanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente não trabalhando antes fazendo coisas vãs a esses tais porém mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão e vós irmãos não vos canseis de fazer o bem mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta notai-o tal e não vos mistureis com ele para que se envergonhe todavia não o tenhais como inimigo mas admoestai-o como irmão ora o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira o Senhor seja com todos vós saudação da minha própria mão de mim Paulo que é o sinal em todas as epístolas assim escrevo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós amém primeira epístola do apóstolo Paulo aos coríntios capítulo um Paulo chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo sempre dou graças ao meu Deus por vós pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo porque em tudo fostes enriquecidos nele em toda palavra e em todo conhecimento como testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós de maneira que nenhum dom vos falta esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo o qual vos confirmará também até ao fim para ser desirrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor rogo-vos porém irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer porque a respeito de vós irmãos meus me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós quero dizer com isto que cada um de vós diz eu sou de Paulo e eu de Apolo e eu de Cefas e eu de Cristo está Cristo dividido foi Paulo crucificado por vós ou fostes vós batizados em nome de Paulo dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei senão a Crispo e a Gaio para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome e batizei também a família de Estéfanas além destes não sei se batizei algum outro porque Cristo enviou-me não para batizar mas para evangelizar não em sabedoria de palavras para que a cruz de Cristo se não faça vã porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus porque está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes onde está o sábio onde está o escriba onde está o inquiridor deste século por ventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos mas para os que são chamados tanto judeus como gregos lhes pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens porque bem verdes irmãos a vossa vocação que não são muitos os sábios segundo a carne nem muitos os poderosos nem muitos os nobres que são chamados mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são para que nenhuma carne se glorie perante ele mas vós sois dele em Jesus Cristo o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para que como está escrito aquele que se gloria glorie-se no Senhor João capítulo 16 tenho vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis expulsar vos não das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus e isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim mas tenho vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vô tinha dito e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco e agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais antes porque isto vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza todavia digo vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá a vós mas quando eu for vou enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do do pecado porque não creio em mim da justiça porque vou para meu pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele o espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou luar de anunciar tudo quanto o pai tem é meu por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou luar de anunciar um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis por quanto vou para o Pai então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros que é isso que nos diz um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis e por quanto vou para o Pai diziam pois que quer dizer isto um pouco não sabemos o que diz conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e vermi eis na verdade na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas mas vossa se converterá em alegria a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de ter dado a luz a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo assim também vós agora na verdade tendes tristeza mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém volatirará e naquele dia nada me perguntareis na verdade na verdade vos digo que tudo quanto pedides a meu pai em meu nome ele vou lo ad dar até agora nada pedistes em meu nome pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra disse vos isto por parábolas chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas mas abertamente vos falarei acerca do pai naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus saí do pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o pai disseram -lhe os seus discípulos eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por isso cremos que saíste de Deus respondeu-lhes Jesus credes agora eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só mas não estou só porque o pai está comigo tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo 2 Coríntios capítulo 4 Por isso tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita não desfalecemos antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem e está encoberto nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus porque não nos pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus o Senhor e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo Temos Temos porém este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós Em tudo somos atribulados mas não angustiados perplexos mas não desanimados perseguidos mas não desamparados abatidos mas não destruídos trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo e assim nós que vivemos estamos sempre entregues a morte por amor de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal de maneira que em nós opera a morte mas em vós a vida e temos portanto o mesmo espírito de fé como está escrito cri por isso falei nós cremos também por isso também falamos sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco porque tudo isso é por amor de vós para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para glória de Deus por isso não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa o interior contudo se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas salmo 42 assim como servo brama pelas correntes das águas assim suspira minha alma por ti ó Deus a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite enquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus quando me lembro disto dentro de mim derramo a minha alma pois eu havia ido com a multidão fui com eles a casa de Deus com voz de alegria e louvor com a multidão em festa porque estás abatida ó minha alma e porque te perturbas dentro em mim espera em Deus pois ainda o louvarei pela salvação da sua face ó meu Deus dentro de mim a minha alma está abatida por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os hermonitas desde o pequeno monte um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim contudo o senhor mandará sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo uma oração ao Deus da minha vida direi adeus minha rocha porque te esqueceste de mim porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo com ferida mortal em meus ósseos me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem onde está o teu Deus porque estás abatida ó minha alma e porque te perturbas dentro de mim espere em Deus pois ainda o louvarei o qual é a salvação da minha face e o meu Deus salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmo 34 louvarei ao senhor em todo tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no senhor os mansos o ouvirão e se alegrarão engrandecei ao senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome busquei ao senhor e ele me respondeu livrou me de todos os meus temores olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos clamou este pobre e o senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias o anjo do senhor acampa se ao redor dos que o temem e os livra provai e vede que o senhor é bom bem aventurado o homem que nele confia temei ao senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas aqueles que buscam ao senhor bem nenhum faltará vinde meninos ouvi me eu vos ensinarei o temor do senhor quem é o homem que deseja a vida que quer largos dias para ver o bem guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue a os olhos do senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor a face do senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles os justos clamam e o senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito muitas são as aflições do justo mas o senhor o livra de todas ele lhe guarda todos os seus ossos nem sequer um dele se quebra a malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos o senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido Salmo 40 esperei com paciência no senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo pôs os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca um hino ao nosso Deus muitos o verão e temerão e confiarão no senhor bem-aventurado o homem que põe no senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para mentira muitas são senhor meu Deus as maravilhas que tens operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti se eu os quiser anunciar e deles falar são mais do que se podem contar sacrifício e oferta não quiseste os meus ouvidos abriste holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste então disse eis a que venho no rolo do livro de mim está escrito deleito me em fazer a tua vontade ó Deus meu sim a tua lei está dentro do meu coração preguei a justiça na grande congregação eis que não retive os meus lábios senhor tu sabes não escondi a tua justiça dentro do meu coração apregoei a tua fidelidade e a tua salvação não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade não retires de mim senhor as tuas misericórdias guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade porque males sem número me tem rodeado as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça assim desfalece o meu coração digna-te senhor livrar-me senhor apressa-te em meu auxílio sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la tornem atrás e confundam-se os que me querem mal desolado sejam o empago da sua afronta os que me dizem ah ah folguem e alegrem-se em ti os que te buscam digam constantemente os que amam a tua salvação magnificado seja o senhor mas eu sou pobre e necessitado contudo o senhor cuida de mim tu és o meu auxílio e o meu libertador não te detenhas ó meu Deus segunda tessalonicenses capítulo 3 no demais irmãos rogai por nós para que a palavra do senhor tenha livre curso e seja glorificada como também o é entre vós e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus porque a fé não é de todos mas fiel é o senhor que vos confirmará e guardará do maligno e confiamos quanto a vós no senhor que não só fazeis como fareis o que vos mandamos ora o senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo mandamos vos porém irmãos em nome de nosso senhor Jesus Cristo que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu porque vós mesmo sabeis como convém imitar-nos pois que não nos portamos desordenadamente entre vós nem de graça comemos o pão de homem algum mas com trabalho e fadiga trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós não porque não tivéssemos autoridade mas para vos darem nós mesmos exemplo para nos imitar-des porque quando ainda estávamos convosco vos mandamos isto que se alguém não quiser trabalhar não coma também porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente não trabalhando antes fazendo coisas vãs a esses tais porém mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão e vós irmãos não vos canseis de fazer o bem mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta notai o tal e não vos mistureis com ele para que se envergonhe todavia não o tenhais como inimigo mas admoestai-o como irmão ora o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira o Senhor seja com todos vós saudação da minha própria mão de mim Paulo que é o sinal em todas as epístolas assim escrevo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós amém primeira epístola do apóstolo Paulo aos coríntios capítulo 1 Paulo chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo sempre sempre dou graças ao meu Deus por vós pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo porque em tudo fostes enriquecidos nele em toda palavra e em todo conhecimento como testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós de maneira que nenhum dom vos falta esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo o qual vos confirmará também até ao fim para ser desirrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor rogo vos porém irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer porque a respeito de vós irmãos meus me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós quero dizer com isto que cada um de vós diz eu sou de Paulo e eu de Apolo e eu de Cefas e eu de Cristo está Cristo dividido foi Paulo crucificado por vós ou fostes vós batizados em nome de Paulo dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei senão a Crispo e a Gaio para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome e batizei também a família de Estéfanas além destes não sei se batizei algum outro porque Cristo enviou-me não para batizar mas para evangelizar não em sabedoria de palavras para que a cruz de Cristo se não faça vã porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus porque está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes onde está o sábio onde está o escriba onde está o inquiridor deste século porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos mas para os que são chamados tanto judeus como gregos lhes pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens porque bem verdes irmãos a vossa vocação que não são muitos os sábios segundo a carne nem muitos os poderosos nem muitos os nobres que são chamados mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são para que nenhuma carne se glorie perante ele mas vós sois dele em Jesus Cristo o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para que como está escrito aquele que se gloria glorie-se no Senhor João capítulo 16 tenho vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis expulsar vos não das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus e isto vos farão porque não conheceram ao pai nem a mim mas tenho vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já volo tinha dito e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco e agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais antes porque isto vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza todavia digo vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá a vós mas quando eu for vou enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque vou para meu pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele o espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou luar de anunciar tudo quanto o pai tem é meu por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou luar de anunciar um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis por quanto vou para o Pai então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros que é isso que nos diz um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis e por quanto vou para o Pai diziam pois que quer dizer isto um pouco não sabemos o que diz conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis na verdade na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de ter dado a luz a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo assim também vós agora na verdade tendes tristeza mas mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém volatirará e naquele dia nada me perguntareis na verdade na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu pai em meu nome ele vou lo adidar até agora nada pedistes em meu nome pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra disse vos isto por parábolas chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas mas abertamente vos falarei acerca do pai naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama visto como vós me amaste e crestes que saí de Deus saí do pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o pai disseram lhe os seus discípulos eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por isso cremos que saíste de Deus respondeu-lhes Jesus credes agora eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só mas não estou só porque o pai está comigo tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo 2 Coríntios capítulo 4 Por isso tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita não desfalecemos antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus e assim nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem está encoberto nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus porque não nos pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus o Senhor e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo temos porém este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós em tudo somos atribulados mas não angustiados perplexos mas não desanimados perseguidos mas não desamparados abatidos mas não destruídos trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo e assim nós que vivemos estamos sempre entregues a morte por amor de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal de maneira que em nós opera a morte mas em vós a vida e temos portanto o mesmo espírito de fé como está escrito cri por isso falei nós cremos também por isso também falamos sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco porque tudo isto é por amor de vós para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus por isso não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa o interior contudo se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas salmo 42 assim como servo brama pelas correntes das águas assim suspira minha alma por ti ó Deus a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite enquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus quando me lembro disto dentro de mim derramo a minha alma pois eu havia ido com a multidão fui com eles a casa de Deus com voz de alegria e louvor com a multidão em festa porque estás abatida ó minha alma e porque te perturbas dentro em mim espera em Deus pois ainda o louvarei pela salvação da sua face ó meu Deus dentro de mim a minha alma está abatida por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os hermonitas desde o pequeno monte um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras todas todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo uma oração ao Deus da minha vida direi a Deus minha rocha por que te esqueceste de mim por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem onde está o teu Deus por que estás abatida ó minha alma e por que te perturbas dentro de mim espera em Deus pois ainda o louvarei o qual é a salvação da minha face e o meu Deus Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio-dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e virás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no Senhor os mansos o ouvirão e se alegrarão engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome busquei ao Senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra provai e vede que o Senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia temei ao Senhor da tua da tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue-a os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor a face do Senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas ele lhe guarda todos os seus ossos nem sequer um dele se quebra a malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo pôs os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca um hino ao nosso Deus muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para mentira muitas são Senhor meu Deus as maravilhas que tens operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti se eu os quiser anunciar e deles falar são mais do que se podem contar sacrifício e oferta não quiseste os meus ouvidos abriste holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste então disse eis a que venho no rolo do livro de mim está escrito deleito me em fazer a tua vontade ó Deus meu sim a tua lei está dentro do meu coração preguei a justiça na grande congregação eis que não retive os meus lábios Senhor tu o sabes não escondi a tua justiça dentro do meu coração apregoei a tua fidelidade e a tua salvação não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade não retire de mim Senhor as tuas misericórdias guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade porque males sem número me tem rodeado as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça assim desfalece o meu coração digna-te Senhor livrar-me Senhor apressa-te em meu auxílio sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la tornem atrás e confundam-se os que me querem mal desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem ah ah folguem e alegrem-se em ti os que te buscam digam constantemente os que amam a tua salvação magnificado seja o Senhor mas eu sou pobre e necessitado contudo o Senhor cuida de mim tu és o meu auxílio e o meu libertador não te detenhas ó meu Deus segunda Tessalonicenses capítulo 3 no demais irmãos rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como também o é entre vós e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus porque a fé não é de todos mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno e confiamos quanto a vós no Senhor que não só fazeis como fareis o que vos mandamos ora o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo mandamos-vos porém irmãos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu porque vós mesmo sabeis como convém imitar-nos pois que não nos portamos desordenadamente entre vós nem de graça comemos o pão de homem algum mas com trabalho e fadiga trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós não porque não tivéssemos autoridade mas para vos darem nós mesmos exemplo para nos imitar-des porque quando ainda estávamos convosco vos mandamos isto que se alguém não quiser trabalhar não coma também porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente não trabalhando antes fazendo coisas vãs a esses tais porém mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão e vós irmãos não vos canseis de fazer o bem mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta notai o tal e não vos mistureis com ele para que se envergonhe todavia não o tenhais como inimigo mas admoestai-o como irmão ora o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira o Senhor seja com todos vós saudação da minha própria mão de mim Paulo que é o sinal em todas as epístolas assim escrevo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós amém primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 1 Paulo chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo sempre dou graças ao meu Deus por vós pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo porque em tudo fostes enriquecidos nele em toda palavra e em todo conhecimento como testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós de maneira que nenhum dom vos falta esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo o qual vos confirmará também até ao fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor rogo-vos porém irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer porque a respeito de vós irmãos meus me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós quero dizer com isto que cada um de vós diz eu sou de Paulo e eu de Apolo e eu de Cefas e eu de Cristo está Cristo dividido foi Paulo crucificado por vós ou fostes vós batizados em nome de Paulo dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei senão a Crispo e a Gaio para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome e batizei também a família de Estéfanas além destes não sei se batizei algum outro porque Cristo enviou-me não para batizar mas para evangelizar não em sabedoria de palavras para que a cruz de Cristo se não faça vã porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus porque está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes onde está o sábio onde está o escriba onde está o inquiridor deste século por ventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos mas para os que são chamados tanto judeus como gregos lhes pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens porque bem verdes irmãos a vossa vocação que não são muitos os sábios segundo a carne nem muitos os poderosos nem muitos os nobres que são chamados mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são para que nenhuma carne se glorie perante ele mas vós sois dele em Jesus Cristo o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para que como está escrito aquele que se gloria glorie-se no Senhor João capítulo 16 tem tenho vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis expulsar vos não das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus e isto vos farão porque não conheceram ao pai nem a mim mas tenho vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vô tinha dito e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco e agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais antes porque isto vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza todavia digo vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá a vós mas quando eu for vou o enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque vou para meu pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele o espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou luar de anunciar tudo quanto o pai tem é meu por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou luar de anunciar um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis por quanto vou para o Pai então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros que é isso que nos diz um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis e por quanto vou para o Pai diziam pois que quer dizer isto um pouco não sabemos o que diz conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e vermi eis na verdade na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas mas vossa se converterá em alegria a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de ter dado a luz a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo assim também vós agora na verdade tendes tristeza mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém volatirará e naquele dia nada me perguntareis na verdade na verdade vos digo que tudo quanto pedides a meu pai em meu nome ele vou lhe dar até agora nada pedistes em meu nome pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra disse vos isto por parábolas chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas mas abertamente vos falarei acerca do pai naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus saí do pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o pai disseram-lhe seus e discípulos e e e e falas abertamente e não dizes parábola alguma agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por isso cremos que saíste de Deus respondeu-lhes Jesus credes agora e e que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só mas não estou só porque o pai está comigo tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo Segunda Coríntios Capítulo 4 Por isso tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita não desfalecemos antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem está encoberto nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus porque não nos pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus o Senhor e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo temos porém este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós em tudo somos atribulados mas não angustiados perplexos mas não desanimados perseguidos mas não desamparados abatidos mas não destruídos trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo e assim nós que vivemos estamos sempre entregues a morte por amor de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal de maneira que em nós opera a morte mas em vós a vida e temos portanto o mesmo espírito de fé como está escrito cri por isso falei nós cremos também por isso também falamos sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco porque tudo isto é por amor de vós para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus por isso não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa o interior contudo se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas Salmo 42 assim como servo brama pelas correntes das águas assim suspira minha alma por ti ó Deus a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite enquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus quando me lembro disto dentro de mim derramo a minha alma pois eu havia ido com a multidão fui com eles a casa de Deus com voz de alegria e louvor com a multidão em festa porque estás abatida ó minha alma e porque te perturbas dentro em mim espera em Deus pois ainda o louvarei pela salvação da sua face ó meu Deus dentro de mim a minha alma está abatida por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os hermonitas desde o pequeno monte um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras todas todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo uma oração ao Deus da minha vida direi adeus minha rocha porque te esqueceste de mim porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo com ferida mortal em meus ósseos me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem onde está o teu Deus porque estás abatida ó minha alma e porque te perturbas dentro de mim espere em Deus pois ainda o louvarei o qual é a salvação da minha face e o meu Deus Salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e virás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmo 34 louvarei ao senhor em todo tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no senhor os mansos o ouvirão e se alegrarão engrandecei ao senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome busquei ao senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos clamou este pobre e o senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias o anjo do senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra provai e vede que o senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia temei ao senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas àqueles que buscam ao senhor bem nenhum faltará vinde meninos ouvi-me eu vos ensinarei o temor do senhor quem é o homem que deseja a vida que quer largos dias para ver o bem guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue os olhos do senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor a face do senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles os justos clamam e o senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito muitas são as aflições do justo mas o senhor o livra de todas ele lhe guarda todos os seus ossos nem sequer um dele se quebra a malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos o senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido salmo 40 esperei com paciência no senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo pôs os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca um hino ao nosso Deus muitos o verão e temerão e confiarão no senhor bem-aventurado o homem que põe no senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para mentira muitas são senhor meu Deus as maravilhas que tens operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti se eu os quiser anunciar e deles falar são mais do que se podem contar sacrifício e oferta não quiseste os meus ouvidos abriste holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste então disse eis a que venho no rolo do livro de mim está escrito deleito me em fazer a tua vontade ó Deus meu sim a tua lei está dentro do meu coração preguei a justiça na grande congregação eis que não retive os meus lábios senhor tu o sabes não escondi a tua justiça dentro do meu coração apregoei a tua fidelidade e a tua salvação não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade não retires de mim senhor as tuas misericórdias guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade porque males sem número me tem rodeado as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça assim desfalece o meu coração digna-te senhor livrar-me senhor apressa-te em meu auxílio sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la tornem atrás e confundam-se os que me querem mal desolados sejam o empago da sua afronta os que me dizem ah ah folguem e alegrem-se em ti os que te buscam digam constantemente os que amam a tua salvação magnificado seja o senhor mas eu sou pobre e necessitado contudo o senhor cuida de mim tu és o meu auxílio e o meu libertador não te detenhas oh meu Deus me 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 wait Obrigado.